Fala galera, boa de luta, fala galera, boa de jiu-jitsu, de vale tudo de MMA, sejam bem-vindos ao nosso canal. É rapaziada, errei no palpitão, errei, mas o evento de ontem foi muito bom. Eric Muniz deu um show, cara, que performance do Eric, e a gente vai já falar sobre isso. Também queria mandar os parabéns para o Lucas Galberto Piauí também. Para quem viu a transmissão, ele deu um show no coach, show geral, tá bom? Mas antes de ir para tudo isso, não esqueçam de espancar o like, se inscrever no canal, continuar compartilhando muito, continuar comentando muito para a gente chegar logo aos 10 mil inscritos, tá bom? E sem mais delongas, vamos para o vídeo, ouça! Beleza rapaziada, voltamos então para falar de ontem, né, do putz sensacional, né, sensacional GP. E com muitas emoções, mas, cara, que performance do Eric Muniz, cara, que performance do Eric Muniz. Errei no palpitão, mas não tem problema, o Eric foi lá, deu um show e foi sensacional. Dito isso, vamos para a primeira luta, galera. Primeira luta, o Eric lutou com o Guilherme Lambertucci, salvo engano, esse é o nome dele, tá? Cara, ali, para mim, saiu a finalização mais bonita da noite, um armlock voador e o Eric entra com o pé direito no GP. Beleza? Beleza, avançando já para a segunda luta, o Eric pega o gringo Devonte, acho que é Devonte o nome dele. Meu irmão, o cara brabo pra caramba, jiu-jitsu pra frente, mas o Eric, quando ele bota pra raspar, quando ele abre a caixa de ferramenta, leva todo mundo, não tem essa, né? E aí, na segunda luta, por pontos, né, o Eric leva a segunda luta também numa performance espetacular. Na terceira luta, né, que já seria a semifinal, ele encontra com o Vitor Hugo, né, cara? O Vitor Hugo, 19 quilos, mais pesado que ele, um cara que joga pra frente, o Vitor Hugo vinha muito bem também no torneio. E aí, cara, vem pra cá, porra, vantagem pra cá, vantagem pra lá, aquela parada toda. E chega no final, cara, quase que o Vitor ainda encaixa um armlock no Eric, mas o Eric tava muito bem, porra, muito seguro e tal. E consegue chegar na final, tá? Na final, o Eric, ele pega o Felipe Andro, né, que o Felipe Andro também veio de várias guerras, venceu a primeira, venceu a segunda contra o Adam numa revanche, pô, daquelas. Na semifinal, pega o Mika Galvão, tomou uma blitz daquela do Mika, né, mas conseguiu sobreviver e acabou vencendo por 3x0 o Mika e encontra na final o Eric Muniz. E aí, final de alto nível, né, tava 2x0 pro Eric, né, então o Felipe foi pra cima, querendo a luta e vantagem pra cá, vantagem pra lá. Só que do meio pro final, ali, jamais no finalzinho, o Eric soltou o jogo e haja vantagem, haja vantagem pra cima do Felipe Andro. E no final, o grande campeão do GP absoluto, né, queimando minha língua, mas comprovando a grande fase, né, de um tempo pra cá o Eric vem limpando todas as categorias e a única derrota dele foi pro Nicolas Meregali, né, mas nessa noite foi uma noite iluminada do Eric, é como ele mesmo fala, Deus tá ali, Deus tá com ele, e realmente que performance foi essa, e parabéns Eric Muniz, parabéns Lucas Galberto, foi muito bem no coach, parabéns a equipe Drinharte, e vamos ficar esperando, né, de repente nunca se sabe se o Eric vem pra Manaus, se não vem, se vai lutar por aqui, se não vai, mas fiquem ligados aí. E você, o que você achou da performance do Eric? Foi bom ou não foi? O cara que não é praticante do jiu-jitsu, que viu a performance do Eric, se inspira pra lutar jiu-jitsu, não se inspira, você gostou, você não gostou, comente muito, comente livremente, e até a próxima, ouça!